Olá, nerds! Sejam bem-vindos a mais um Nerd Play aqui na Alternativa Nerd. Estamos retomando o nosso gameplay de The Witcher 1. Estamos aqui nas catacumbas. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Acho que é a missão da Salamandra isso aqui. Acho que é bem essa aqui que a gente tá. Bom, não sei como vai ser. Se a gente vai conseguir, não vai conseguir. O negócio tá ficando bem doido. Tem monstro pra todo lado. A gente já tem um safe aqui de segurança. Onde a gente segue explorando, hein? Vamos por aqui primeiro? Ih, tem muito lugar pra explorar. Vamos enfrentar isso aqui. Essa arma nova acho que ela é pra humanos, né? A dos arma é pra contra de humanos. Não, essa aqui é a melhor pra monstros. Nossa, peguei uma chadão, mano. Não. Eu nem gosto de usar arma pesada. Quem vai lá? Eita, nós tão lhe empalando ali. Tem um NPC ali perto. Toma um foguinho da justiça. Toma um foguinho da justiça. Tira a troia merda. Nossa. Olha, eles fogem, mano. Então, os caras aqui, ó. Ali tá cheio de soldado da salamandra. Então, antes da gente entrar pra lá, vamos dar uma explorada aqui. Vamos dar uma olhada pra ver o que nós temos ali do lado. Não, não. Vamos dar um modo get out, explorador. Eita, pumba, mano. Deu um spearfly aqui, ó. Tá bom. A gente já ganhou uma experiência aí. Nível mais alto Eita, pomba O cara conseguiu passar Agora a gente tem que usar a nossa arma nova, né? Muito mais poderosa Eu não sei como o cara conseguiu passar Ali da porta fechada Todo mundo preso ali Eita, deu it ali seus bugs É uma maravilha Eita, abriram? Galera, passou Toma um foguinho Isso vai ser importante Galera, tava mó tempo lá e não abriu a porta Eu, hein? Vem cá, rapaz Tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo, eu tô sabendo Agora acho que acabou Vamos ver se não dropou nada Pô, que chato Vamos ver o que isso aqui deu Portura de urso Nem dá pra carregar isso aí Tô cheio de coisa já E aí? A gente desce pra cá Tem monstro aqui Tem monstro ali Vamos por aqui Vamos fazer o nosso save de segurança Sempre é bom Sempre é importante fazer um save Pra ter a sua segurança É um semetauro É um semetauro com semente Badum Eu tô com a arma errada, hein? Vamos lá Arama de monstro É essa espada Aí, vem cá, monstinho Nossa Causando magia pra matar o monstro rápido Porque senão a gente perde logo O HP dele só desceu depois que usou a magia Sai, filhinho Morre logo Ó, tá vendo? Morreu na hora Esse aqui acho que não vai ter nada de interessante pra pegar O item dessa quest acho que a gente já completou Tem nada aqui Foi só inútil vir pra cá Tá bom Valeu pelo XP, vai Vamos ser positivos Agora aqui Deixa eu ver Tem um lá no fundo É o mesmo monstro Pode ser que tenha mais Acho que nem precisa fazer um save de segurança aqui Mas vamos lá Ah, é Realmente é o mesmo monstro Só tem esse? Caraca Tirou um p... Oh, o céu Imagina É foda, cara Tira a série pra caramba Dá um amiguinho Já era Só encheção de saco Espero que não tem nada também Cara, eu acho que isso aqui vai me envenenar Vamos ver Eu nem vou pegar assim Perdendo tempo Vamos arriscar Será que vai envenenar? Ei, Geraltão Tu vai ser envenenado em fio Não É só Vai dizer que tá putrido mesmo Em carne demais aqui Podre Não tem nada aqui Não Ou seja Não vale a pena Não vale a pena explorar aqui Pode vir direto As duas portas Agora a gente tem duas aqui Ó Uri dori Bebi Ah, vamos nessa aqui E... Vamos nós Ih, tá trancado Tota merda Então só tem essa opção aqui Bora lá Que bugzinho Nessa abertura de porta Que coisa feia Aqui tá tudo escuro Será que ainda tem um poção? Qual que era a poção? Poção cat, não é isso? Poção lobo Poção do beijo Poção cat Que é uma série de visão Só tem uma Só tem uma Vou fazer mais Olha que diferença Enxerga tudo Eita, nós, hein Aqui pra espada certa Vamos lá Vamos lá, assassino mutante Vamos ver se você consegue Lutar direitinho com essa espada aí Seus michurus Toma um foguinho da justiça Foguinho dos bruxos Nossa, tem um que tá O cara tá pegando fogo Tá vomitando ali Chegou o cachorrinho Chegou o cachorrinho Pra matar ele Não, pior que eu tô com a espada certa Eu matei os humanos Errado Pronto Morreram? Estão todos mortos Vamos ver se dropou alguma coisa legal Pelo menos dinheiro, vai Caramba, o cara tá até desaparecendo Pedrinha, tem um pãozinho Pãozinho é sempre bom Isso aqui não dropou nada O outro morreu Nem sei onde foi parar o corpo dele Eita, nois Nem sei E aí Qual que é a melhor espada pra matar um montante? Espada de monóide ou espada de monstro? Isso aqui, ó De humano Ai caramba Tá na habilidade, hein, rapaz? Bom, ali a gente vê que já Já é outros 500 Vamos dar a volta lá do outro Ah, não É, o caminho certo é pra cá Vamos dar uma explorada pra lá, então Nós temos um banco aleatório Em um lugar aqui sem nada Tá bom Muito bom, muito bom Temos uma luz verde maravilhosa Que coisa bonita O que mais tem aqui? É um caminho bem doido, hein Vamos explorar Tão um caminho oposto Eu acho que é o caminho oposto do mapa Ah, tem uma fogueira Isso é muito bom Mais nada pra cá, né Só tem a fogueira Ah Tem uma esqueletinha Uma caveirinha Seu sorrisinha Maravilha Vamos fazer a nossa poção Poção cat Aqui, né Ahn Aqui Poção cat Isso Mais uma Duas A gente só conseguiu fazer duas dela Ei rainha Invoca medo magicamente nos oponentes próximos Eu não sei o que é Vamos fazer Vamos aproveitar que estamos aqui Vamos fazer várias poçõezinhas diferentes Sonho do dragão Acho que tá bom Vamos meditar um pouquinho Bom que agora a gente já tem uma poção cat Consegue enxergar no escuro por mais tempo Caso acabe o efeito da... Na verdade já até acabou, né Porque a gente dormiu Ahn... Fazer um seco Bora lá Vamos ver se a gente vai precisar usar poção agora Acho que vai precisar Tá ruim, hein Não dá pra ver nada Inventário Cadê nossa poção cat? E onde tá? Cat, tem duas Poção do gatinho Cat Ei, geraltão, hein? Acabando com a salamandra Agora estamos na cripta Bom, acho que é aqui então Eita, esse feiticeiro, caramba Ele sumonou um monstro ainda Será mesmo, migão? Eita, pomba Ah, eu tenho que matar esse bicho Ai, caramba Ai, caramba Levanta, geraltão Geraltão, tá ficando doido Foge aí, fio Caramba, preciso trocar de espada Ai, meu pai do céu Eita, que isso Nossa, tanto de sangue Mano, foge Foge, eu não Vamos fazer a estratégia do Do Dexos Bate, rola Solta a magia Dá um foguinho no monstro Dá uma voltinha Dá uma voltinha Dá umas voltinhas Toma mais um foguinho Vamos na magia mesmo Modo maguinho Modo maguinho Maguinho não tem espada Maguinho faz assim Porque dar cajadada na cabeça Não dá certo não Tô ficando sem magia Tô ficando sem Pé A sorte é que ele tá só Enfrentando essa aranha Não tá com outro maluquinho Atrapalhando Olha aí É chato Toma outro foguinho Ainda não tem MP suficiente Caramba Caramba A gente tá usando muita magia O bicho não morre Vamos ver quanto que tem de HP Tem bastante ainda Ai ele acertou Foge 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 Ai 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 Foge Ai caramba mano Meu Deus Ai, caramba. Ai, a iranha tá do lado. Ô, Gerodon. Por aí, pai, Mahab, filho. Meu Deus. Tá aí, meu pai. Agora ele já tá correndo. Já ajuda. Opa. Consegue pegar de longe? Consegue. Melhor não arriscar. Começa a usar a magia de longe. Não dá pra ir no corpo a corpo com esse bicho, não. Tá quase, tá quase. Ai, caramba. Ele tá do lado. Dá uma corridinha, dá uma corridinha. Aí, aí, aí. Rapaz. Alto índice de resistência. Isso são quantas magias já? Umas quinze? Ele tá pegando fogo, mano. Tá sendo incinerado ali, ó. Tô tomando dano direto. Praco, mas tá tomando. Será que ele tem uma resistência a fogo com esse monstro? Pode ser, né? Acho que não pegou essa. Ai, caramba. O que você fez, Geraldão? Tá ficando doido, fio. Não era de brincar, não, rapaz. Agora pegou. Nossa, muito dano. Muito pouco. Acho que... Não, fio. Matou? Matou! Ai, conseguimos. Caraca, meu. Que treta. Vamos ver se tem alguma coisa boa. Sei lá. Deve ser importante. Pega aí que... Rapaz. Rapaz. Precisava de uma fogueira agora pra gente se curar, hein? Que bagulho foi louco. É, agora só nos resta seguir o nosso caminho. Uff, foi sofrida essa aranha, hein? A sorte é que ela... Ela tava sozinha. Senão, ia ser mais complicado. Vamos lá, vamos lá. As barras. As barras. Vamos abrir as barras. Estou procurando em Nova Região. E agora? E agora? É uma bifurcação maravilhosa. Por onde nós vamos? Eu acho que ele tá mandando ele por aqui, né? Nossa, é gigante o mapa. Que a gente precisa mesmo, mesmo, mesmo de uma fogueira. Acho que não dá pra fazer nada, ó. Caminho. Opa. Ah, mais uma fogueira. Encontramos a fogueirinha. Consegue fazer mais poção, duvido. É, a Cat acabou. Vamos dar a nossa querida meditada. E lá vai usar a última poção. Tá difícil, hein? Cadê? Acabou a poção, cara. Cat. Poção Cat. Tinha. Opa. Opa. E aí eu não vou completar. Fica no coração de vocês. Ah. Acho que sai pro mesmo lugar, né? É. Essa profucação aqui não muda em nada. E aí. Eita nóis. Pega a espada de matar o mano. Salamandras. Menino mascarado. Ih, tem um cachorro que tem marcado. Toma fogo, galera! Dois cachorrinhos! Eita, nossa! Toma incinerada! Ih, não pegou em ninguém! Olha o outro bimbo! Oh, fã! Toma só um! Se não vier mais ninguém aqui! Parece cachorrinho aqui é chato! Ai! Resistência, meu irmão! Galera! Matamos todos? Foram todos? Foram todos! Espada ilegal. Não, a gente quer uma espada legal. Restos. Dinheiro. Isso aqui é bom pra fazer poção. De repente é o item que a gente precisa pra poção. É ruim, né, cara? Mas tem que ficar fazendo essa poção o tempo todo. Faz a ração do cachorro ali, ó. Mais uma barra aqui. Acho que aqui é o caminho certo. Então vamos pra lá dar uma espada exploradinha. Porra, a gente tá com a energia inteira até. A vida inteira. Saúde e MP. Maravilha. Caramba, parece que tem armadilha aqui. Aí é. Putz, será que isso aqui é do outro lado daquele... Pode ser. Ou não. Pode ter uma surpresa ali. Fechado? Tá trancado. É, pode ser que seja aquela porta lá. Só vai liberar quando... Não for embora, sei lá. Que bom. Tá trancado. Aqui é uma outra região O que nós temos? Não tem muita coisa Ó, baú Nossa, tá recheado de din-din Oh, coisa boa Tem que ir pra usar na arma se quiser Maluco É, só tem isso Aí vale a pena, essa aí Essa vale a pena entrar Vem que The Witcher, uma manhadinha de ouro É muito, é uma quest Eita preula, o que aconteceu? Chegou o maninho, já? Caraca, eu não fiz um seguro de segurança Que irritante Você acabou cortando o meu coste O resultado de muito trabalho Agora, para resolver Essa questão, através de mais tradicionais Eu não posso esperar Ai, como afetando Eu te acreditava Pissar o vento, leva a desastre Você falou muito Você está com medo? Essa vez Você se acreditou em um tornado Muita ele Eita, vai vir um monte de gente Matem Eita, vai vir um monte de gente Eita, vai vir um rápido Eita, vai vir um forte Agora, vai vir um forte Tá vendo, sim Vai vir um pouco Ela vai vir um grosso Eita, olha Eita nossa Eita, vai vir Eita, vai vir um Eita, vai vir um pouco Eita, vai vir um pouco Eita, vai vir um pouco Ainda bem que uma magia a gente chupou bem, pelo menos. Olha, só as machadadas nervosas, mano. Geraltão também tem a resistência nervosa. Putz, tá caramba, mano. A minha vida tá indo embora. Ai, caramba. Ai, caramba. Agora é o método do maguinho. Toma um foguinho. Ai, caramba, aqui tá travado. Ó, esse aqui tá pegando fogo. Foge, 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 foge. Olha a mãozinha incinerada, galera. Esse já era. A ver se a gente consegue desistir. Tá de olho no HP. Eita, punga, mano. Tô tomando dano. Rapaz. Foi. Ah, vai ter mais um, quer ver? Não que é tão fácil. Ele vai convocar o que é um dragão agora. Nossa, ele me teletorou, mano. Agora com a vida zeradinha, quer ver? Uh... O que é o turno, Javed. Eu aprendi long ago, apenas para me rely on myself. Antes de me matar você, você deve saber... Tris Marigold está sendo dragged para as laboratórias como a gente fala. Tortura vai seguir. Todo mundo se desistirá mais ou menos. É apenas uma questão de tempo. O que você diz, Javedra? Ainda o indiferença, difícil. Você está brincando. Você envia assassinos depois de mim, conjura-se bonitas palavras, tenta-me matar. Mas você está assustado para a morte e simplesmente postpone o inevitável. Ah, meu pai. Será que eu estou curado? Estou caramba, né? Berengar's amulet? Você tem Berengar's amulet? Verdade. Problema? Você pode me suportar, mas você vai morrer também. Ah, caramba! História. Ai, caramba! É, eu estou... Donado. Ai, caramba! Eu completei uma quest que eu não estou nem vendo. Rapaz! O bichinho está nervoso. Imagina de fogo. Ai, caramba! Ai, caramba! Não vou conseguir derrotar ele nunca. Ah, meu pai. Ai, cuidado! Cuidado, Geraldão. Ai, meu pai do céu. Eu estou com as naves de HP. Isso é muita sacanagem. Ai, eu não estou me agindo. Ai, meu pai. Meu MP acabou. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Chuta mais um pouquinho de MP. Eita, pera. Vai. Poxa. Eita, nós. Ah! Esmaiou. Cara, como ele me acertou? Ai, meu pai. Ai, meu pai. Poxa. Eu vou te derrotar em pedaços. Mano, eu nem sei quanto que eu tirei de HP desse cara. Não dá nem tempo de ver. Nossa, meu. Ah, já era. O gerador vai morrer. Foge, gerador. Rapaz. 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 Foi tudo na surpresa. Olha. A gente parou aqui. Quando estava tentando abrir essa porta, não conseguiu. Puts. Vai. Não faz save de segurança para você ver. Ah, é tranquilo. Não precisa, não. Galera, que a gente matou. Então, é logo após aqui, né? Galera, o cara te teletransporta. Eu não sei o que aconteceu. Vamos fazer mais um save aqui. Ah. Eu sei que a gente não pode perder muito HP. Vamos lá tentar. Vem aqui que a gente entrou. Foi aqui de boa. Abriu o pauzinho. Tudo no maior paz. Tá, beleza. Pegamos nossas moedinhas. Pá. Agora, o que a gente faz? Vamos dar uma melhorada no nosso nível aqui, né? Vamos passar um desse aqui. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui pode nos ajudar. Não, melhor ter esquiva aí. A gente ainda não tá ferido. A espada é de prata. Acho que é de... Essa aqui, ó. De matar monstro. Puts, mano. Precisava ter feito umas poções melhor aqui. Vamos lá. Fragmento de meteorito. Não pode ser usado por um ferreiro. Esse aqui eu tenho que usar em ferreiro. Sei lá, vamos pôr isso aqui também? Aqui sim! Agora o que a gente tem? Isso aqui é o que? Apossumbrilhas Lugunas Comida É, tem uns que acelera a regeneração O medo magicamente é os lentes próximos Ah, é aquela nervosa Olha, tem que usar isso aqui Essa poção, o problema é tempo pra usar a poção Eita Vamos ver se a gente mata com mais facilidade É, só vir aqui e chega o bichinho Podia ter feito um save Ah, tá bom, tá bom Desculpe, amigão Round 1 Vamos perder tanto tempo Que nem a gente fez Toma um foguinho da justiça também Toma um foguinho vocês também Pode perder tanto HP aqui agora Felizmente, amigão Ai caramba, aqui tá fechado Não tá pegando fogo nervoso Toma umas espadadas, mas sempre dando uma cautelada pra não tomar muito dano E aí galera pegando fogo E aí galera pegando fogo E aí galera pegando fogo Caramba Caramba Opa Pelo menos agora a gente tem um HP um pouco melhor né Pronto É, não dá rapaz Uuuu, tem que ter um HP aí Mano que safado Ele teletransporta pra você mano Bruxinho sem vergonha Vamo lá, vamo lá Não dá nem tempo de fazer um save Vem a historinha de novo Não, não, já vi Já vi a historinha Não necessária Nada bom veio disso Quase nada Ah, o Esqui pula Ah, o Esqui pula Eita, porra Ai, que cacilta Tá bom, o Geraldo é uma luta, caramba Ah, nois Ah, mano Vamos ver o que a gente consegue usar aqui de poção Rapaz Cadê? Tem uma poção que ajuda Essa, mano Toma essa daí que ajuda na aceleração Cura Ai, caramba Mano, esse golpe desse cara é do mal Ai Seu trigo está apontado Uma boa parte do HP dele até Mano O que acontece? Eu não consigo chegar perto Foge, giradão Ah, mano É demais Olha Só brigadão Vamo, giradão Rapaz Vamo, giradão Vamo, giradão Vamo, giradão Pior que eu não tenho espaço pra tanto item Isso é um barco Pega, pega, pega Ah Bom, esse aqui acho que Bom, sei lá Parece que é mais inútil Derrotamos o bichinho, mano Derrotamos 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 Tudo bem Vamos para o espelhinho Mas antes Fazeram um savezinha Caraca, preciso fazer muita poção Isso aí é louco O que a gente tem aqui então No nosso inventário de novo O livro a gente não leu Vamos ler o que que ele adiciona Mutante Monstros grandes Tem um pergaminho Cadê o pergaminho? Vou ligar até aqui Tem uma fórmula Não precisamos mais Que a gente já Entendeu pra que que serve E antes de seguir o espelho Eu vou fazer meu save E é isso aí galera A gente continua no próximo nerdplay